O amor que me fortalece Alguém quer sempre por mim Em meio a minha dor Estás ali, és a resposta Uma verdade sobre todos Um Deus inabalável Você prometeu Você prometeu Eu tenho céu Sempre ao meu redor Nada me abalará Nada me abalará Eu tenho céu Sempre ao meu redor Nada me abalará Nada me abalará Existe um som que me impulsiona Tu és alfa e ômega Eu tenho céu Sempre ao meu redor Nada me abalará Nada me abalará Eu tenho céu Sempre ao meu redor Nada me abalará Nada me abalará Eu creio Eu creio Eu creio Em meio às batalhas Tu és minha vitória Minha fé e minha malade Eu creio Eu creio Em meio ao sofrimento Teu pelo meu redor Pelo meu redor Que o meu redor Eu creio E o meu redor Eu creio Eu creio Nada me apalará Eu tenho o céu sempre ao meu agora Nada me apalará Nada me apalará Eu creio, eu creio Em meio às batalhas Tu és minha vitória Minha fé e na maldade Eu creio, eu creio Em meio ao sofrimento Eu tenho que malestar Diante da promessa Nada me apalará Eu tenho o céu sempre ao meu redor Nada me apalará Nada me apalará Eu tenho o céu sempre ao meu redor Nada me apalará Nada me apalará Eu tenho o céu sempre ao meu redor Nada me apalará Nada me apalará Eu tenho o céu sempre ao meu redor Nada me apalará 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 Eu tenho o céu sempre ao meu redor Eu tenho o céu sempre ao mistério Eu tenho o céu sempre ao meu redor Eu tenho o céu sempre ao meu redor